Mais uma vez eu tomei fórum por você Mais uma vez ao meu coração, meu bebê A culpa é sua, sua vida não tem muita rua Me deixando sofrendo, eu não quero ajuda Engenharia o bebê frio Que ainda me amava e agora me falava Que troca de amor é esse que sentia Conteiro era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Vigar no violão O papo, a cerveja, o isque e o cigarro Você tá amigo Lúcio? Eu não ouviu nada bem A papo tá diferente mesmo, né? Lúcio pequeno Não sei porquê ele ficou Saltado, chorando, sairão, abraço, marcando E a doida Eu não fiquei com ninguém Bob Léo que não muda